Antes de fato nós não temos nada para te oferecer, você não veio para ver os ministros de louvor, você veio para adorar a Deus, você veio para ter comunhão com seus irmãos, você veio para receber a bênção coordenada no lugar onde Deus é adorado, onde Deus é invocado e você vai começar a abrir a sua boca agora e vai proferir palavras de exaltação a Deus, palavras de adoração ao Senhor. Eu quero ouvir adoração agora, adoração de sua, que seja audível dos anjos e daquele que estão do seu lado. Ô querido, nós estivemos em Israel, mas a nossa igreja é pretecostal, e pretecostais são conhecidos por fazer muito barulho, e eu não estou ouvindo barulho nessa carta, é onde a alegria barulho, a manifestação, a expressão. Então comece, comece a adorar alto, adorar alto, revas, revas, tem que ser no seu pagamento, para espírito não acalado, para espírito é falar em línguas estranhas, se calhar espírito não há pra ver que nem estranhas, se não, ora, adora a Deus agora, Deus tem que ouvir a tua adoração, Deus tem que receber aquilo que é proferido nos seus lábios, e o mundo do espírito é ouvido pela palavra, a moeda do mundo do espírito é aquilo que nos professa, e se você ficar calado, meu pai é eterno, meu pai é abertor, na sua moeda, então comece a adorar em voz alta, o profetismo é um santo de liberdade, adoração, porém mais que proúdo, eu não tô na máxia, o profetismo é um santo de liberdade, que é de espírito, dá-lhe de sentir a minha alma da prisão, pra que eu te louvo, que eu louvo o Senhor sem medo, sem vergonha de me deixar o meu amor, quem é livre, quem é livre, quem Jesus é libertado, a sua moeda,